Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Comigo aqui está tudo bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mais um dia, né? Vamos estar aqui, trabalhando, fazendo essa bonequinha linda. Meninas, essa bonequinha é um risco que eu já até pintei, mas eu tenho uma amiga, uma amiga querida, a Suiane, que eu chamo ela como Sussu. Ela está fazendo um joguinho para a cozinha dela com essa bonequinha. E ela está com... Ela pediu para fazer um cabelo preto. E como essa encomenda aqui era de cabelo preto, eu já adiantei essa bonequinha, tá? Fiz as folhas e deixei aqui uma folha para fazer com vocês. Fiz aqui as tulipas e deixei uma tulipa para fazer com vocês. Fiz um olhinho e a pele, mas eu vou explicar tudinho para vocês, tá? Não tem nada de mistério, é tudo que a gente já fez em outras aulas. E vou fazer um olhinho, o cabelo dela junto com vocês, tá bom? A partir de agora eu vou fazer tudo junto com vocês. Vou deixar esse risco para quem não tem, lá no meu grupo, Bonequinhas da Sandra. Esse risco aqui eu peguei no Pinterest, créditos ao artesão, proprietário desse risco, tá? Que o Senhor te abençoe. Então, eu vou deixar esse risco lá no meu grupo, Bonequinhas da Sandra. E no meu Facebook, tá? E o meu contato do meu WhatsApp, na descrição do vídeo, para você que deseja pegar esse risco, eu mando no seu WhatsApp, ok? Então, vamos lá. Agradecendo aqui ao Senhor por mais um dia de vida. Agradecendo ao Senhor por até aquele estar nos sustentando, né? Nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Que o Senhor seja com você aí na sua casa. Te sustente, te alimente, te renove. Que o Senhor te capacite e te dê a paz. Que a nossa aula seja abençoada. Aqui da minha casa, eu transmito as bênçãos do Senhor para a sua casa, para a sua vida e para a sua família, ok? Meninas, desde já, quero pedir para você se inscrever no canal. Deixe o seu joinha, tá? Ativa o sininho para você receber todas as nossas dicas, as nossas aulas. E que o Senhor te abençoe por isso. Você vai estar me ajudando. E daqui da minha casa, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Então, vamos lá começar a fazer essa princesinha aqui. Essa pele, meninas, eu usei aqui, ó. Fiz essa pele com amarelo pele e branco, tá? É uma misturinha que eu fiz, que eu gostei bastante. Ela fica bem clarinha, fica bem delicada. Então, eu coloquei aqui nesse potinho, amarelo pele, branco e umas gotinhas de soro fisiológico, tá bom? Fiz o contorno dessa pele com castanho claro, ok? Castanho claro e a bochechinha eu fiz com rosa, tá bom? A bochechinha dela, rosa ou rosa chá, tá? Fiz aqui até umas gotinhas, olha que linda nessa tulipa, tá bom? Vou passar tudinho para vocês. Então, agora aqui, eu vou fazer o outro olhinho, tá? Vamos fazer o olhinho. Esse olho eu usei branco, azul bebê e azul marinho. Como está muito quente, muito quente mesmo, minha tinta está secando muito rápido. Eu coloquei aqui nesse potinho, eu fiz um diluente, tá? Eu coloquei aqui um pouco de aquarela silk e um pouco de diluente, meia-meia, tá? Porque daí depois eu tampo e se eu precisar, eu vou usando, tá? Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Então, meninas, eu fiz aqui uma misturinha, tá? Coloquei uma porção de aquarela silk e uma porção de diluente, tá? Quando está muito quente, eu uso, porque senão a tinta seca muito rápido e fica difícil de trabalhar. E no caso de hoje vai ser assim, tá bom? Então, eu misturei meio-meio aqui nesse potinho e já escrevi, tá? Deixo anotadinho, fecho. Quando eu vou usar, ele já está aqui bem preparadinho. Fica bem mais fácil para a gente não ter o trabalho de ficar colocando pouquinho, aí ele seca, endurece. Então, eu já faço desse jeitinho, tá bom? Então, vamos fazer aqui esse olhinho. Vou pegar aqui a minha tinta branca. Primeiro, eu vou passar o meu diluente, a minha misturinha, um pouquinho, tá? Aqui no olhinho. Um pouquinho de misturinha, porque está secando muito rápido a tinta, porque está muito calor e está complicado. Então, tem algumas áreas que eu uso, que seca rápido, né? As áreas pequenas, assim, eu estou usando, tá? Então, passei aqui no olhinho dela. O olho é o mesmo processo de todos os vídeos que nós já fizemos, tá? Branco, azul bebê e azul marinho. É a cor que eu vou fazer esse olhinho, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar melhor. Beleza? Peguei aqui o meu pincelzinho, meu pincelzinho de caneta, que eu já ensinei vocês a fazer aí na sua casa, que meu pincelzinho quebrou. Eu reaproveitei ele aqui, tá? Reciclei o meu pincel e ficou maravilhoso. Eu amo esse pincelzinho. Então, eu estou aqui, ó, preenchendo com branco. Bem certinho. Então, Suyane, essa bonequinha eu estou fazendo especialmente para você, tá bom, amiga? Eu sei que você está com os probleminhas aí de saúde. Sei que você vai passar por uma cirurgia. Declaro todas as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E assim que você terminar, sair desse processo, eu tenho certeza que você vai terminar o seu conjuntinho de cozinha, tá? Então, com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito por você, pelas suas mensagens super carinhosas, que eu agradeço de coração, eu estou fazendo essa princesinha aqui para você, tá bom? E para todas as amigas. que desejam pintar, né, essa princesa comigo, e que estão passando por algum momento difícil, tá, meninas? Que o Senhor seja contigo, que o Senhor venha te abençoar a sua vida, alimentar os teus sonhos, renovar as esperanças, tá bom? Aqui, ó, estou colocando azul, bebê, tá? Vou preencher toda essa área aqui com azul bebê. E que dias melhores virão, tá, gente? Na vida de... Eu profetizo isso na vida de cada um de vocês aí, que está aqui comigo. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia, tá? E é com amor e com carinho que eu faço aqui essas minhas princesinhas para vocês. Eu sei que eu não sou professora, como eu sempre falo, tá? Eu não sei muito, mas o pouquinho que eu sei, eu passo com carinho para cada uma de vocês. E peço que o Senhor abençoe a mão de vocês, que vocês consigam fazer, ok? É, então preenchi com azul bebê, agora eu venho com azul marinho, tá? Ó, parte de cima. Aqui, ó, coloco, encosto aqui o meu pincelzinho na parte de cima com o azul marinho e puxo. Essa boneca, ela fica muito bonita. Eu já pintei muito, 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 muito mesmo essa boneca. Ela fica bonita tanto com saia de tecido como saia de crochê. Ela fica bem bonita mesmo. Já pintei demais essa bonequinha. Aqui, agora eu vou puxar o azul, certo? Então, meninas, eu estou puxando aqui, certo? Ó, o azul. Belezinha? Venho com um pouquinho mais do azul bebê na parte de baixo e puxo, tá? Vou encontrando aqui as duas cores e misturando. Ok? Misturei, limpei o meu pincel. Peguei aqui a minha, o branco, a cor branca. Venho aqui na parte de baixo, certo? Bem certinho em cima do risco e puxo. Reforçar aqui a luz, tá? Puxei. Agora, eu vou pegar o meu pincel filete, a minha tinta preta diluída, tá? O meu preto diluído e o meu pincel filete. Vou vir aqui, deixa eu arrumar aqui meu pincel. E vou contornar o olhinho da bonequinha, tá? Mão leve. Ó, mão bem levinha. E acertando. Com calma, paciência. e também eu vou deixar aqui uma mensagem pra minha amiga Kátia, tá? E tá todos os dias me falando que vai desistir porque não consegue. Katinha, querida, não desista porque Deus é contigo e ele vai te ajudar. É ele que vai guiar suas mãos, tá? Então, beijinho carinhoso no seu coração, amiga, minha maninha, maninha querida, que ela me chama de maninha. Katinha Pontes, tá? Beijinho no seu coração e não desista, amiga. Aqui uma boneca bem facinha pra você fazer. aqui, ó, contornei, certo? Vou fazer aqui, eu gosto de fazer aqui primeiro a sobrancelha dela antes de fazer os cílios. Acertando, puxando, bem certinho, tá? Aqui ficou grossinha, mas depois eu acerto aqui, ó, depois eu venho com a cor de pele e acerto ali, onde eu achei que ficou grossa, tá? Vem aqui e vou terminar o olhinho dela. Beleza? Vamos puxar os cílios dessa princesa. Coloquei aqui o meu pincel com tinta, apertei e puxei. coloquei, apertei e puxei. Não aperta muito pra não ficar muito grosso, tá? A não ser que você goste. Eu gosto bem fininho. Aqui depois eu vou acertando desse jeitinho, tá? Aqui do outro lado, aqui, ó, venho fazendo tudo novamente do outro lado. Coloquei, apertei e puxei. Coloquei, apertei e puxei. Mais um. Coloquei, apertei e puxei. Ok? Aí depois você vem e retoca onde você vê que ficou falhado, tá? E vai acertando aí a sua princesinha pra ela ficar bem bonita. Certo? Então, belezinha. Vamos fazer aqui o narizinho dela da cor que eu fiz o contorno da pele. Que é o castanho claro. Tá? Vou pegar aqui o meu pincel filete e vou contornar aqui esse narizinho. Contornando o narizinho dela. Certo? Vou pegar o meu pincelzinho. Deixa eu limpar ele aqui. Vou colocar um pouquinho mais de tinta aqui porque aqui na abertura eu gosto um pouquinho mais visível. Tá? E aí eu vou puxar um pouquinho essa tinta. Dá uma puxadinha. limpei o pincel e dá uma puxadinha tirando a marcação. Tá? Vamos acertando. Certo? Venho aqui com meu pincel filete ainda só vou consertar aqui. Reforçar essa entrada. Eu gosto de dar uma reforçada aqui na entrada e aí eu já puxo aqui ó um pouquinho bem fininha aqui o vão zinho aqui do narizinho dela. Venho e puxo aqui Pego uma cor vou pegar esse aqui palha tá? Vou pegar a cor palha um pouquinho de tinta e venho dando uma luzinha aqui dentro do narizinho dela tá? Um pouquinho da cor palha dei uma luzinha vou acertar aqui que eu achei que esse lado ficou mais aberto dá uma espalhadinha pra tirar a marcação tá? Aqui eu achei que esse lado ficou mais aberto mas depois você vem mexendo vem espalhando e vem acertando não deixa o narizinho dela feio não aqui ó peguei aqui um pouquinho mais de tinta e vou fechar aqui um pouquinho o narizinho dela certo? fechei agora eu pego a mesma cor de tinta que eu usei pra fazer a pele tá? e vem aqui ó coloquei um pouquinho e vou dar uma clareada aqui onde eu achei que ficou muito aberto tá? consertei o narizinho da minha princesa agora sim beleza? ficou bonito tá? então essa aqui é a cor da pele que eu usei essa aqui é a cor palha vamos fazer a boquinha né? a boquinha dessa princesa eu vou usar aqui o rosa rosa bebê branco e o rosa escuro tá? então vou pegar aqui a minha cor branca vou vir aqui ó fazer o dentinho dela e esse meiozinho aqui branco tá? bem certinho o meio branco puxando bem a tinta pego rosa bebê e vou contornar preencher todinha aqui a área da boquinha dela tá? vou preencher com rosa bebê ou um rosa clarinho que você tem aí na sua casa tá bom? se você quiser fazer ela vermelha aí você preenche aqui com vermelho bem clarinho e vem fazendo a sombra com vermelho mais escuro como eu estou fazendo aqui com a da cor rosa eu estou usando rosa bebê e vou contornar com o rosa escuro tá? tá aqui ó bem preenchida a boquinha dela certo? puxei bem a tinta limpei o meu pincel vou pegar aqui o meu rosa escuro e venho preenchendo aqui a boquinha dela embaixo do branco aqui ó embaixo do branco eu venho e vou preencher com o rosa escuro já secou tudo aqui gente tá tão calor que tá secando muito rápido ó aí eu venho agora posso pegar aqui um pouquinho da minha misturinha de aquarela tá molho aqui o meu pincel e venho espalhando pra isso que serve tá pra ajudar a amolecer a tinta e ela deslizar e misturar mais rápido com mais facilidade ok coloquei coloquei aqui um pouquinho de aquarela ó misturo bem certo vou ver com um pouquinho mais de rosa aqui embaixo que eu quero mais escuro aqui ó limpei bem o meu pincel e vou só puxar tá puxei a parte de cima a mesma coisa vou vir aqui com um pouquinho de aquarela a minha misturinha e vou contornar aqui ó na boquinha dela contornei e agora eu vou puxar dando uma puxadinha certo e assim fica a boca da nossa princesinha se você quiser você pode colocar aí você pode colocar uma luz ali em cima mas eu vou acertar aqui primeiro tá que eu achei que ficou tortinho eu vou acertar aqui o o branquinho o dentinho dela e colocar uma luzinha aqui embaixo tá puxar bem aqui a tinta e assim fica a boquinha da princesa bem simplesinha e bem bonita vai acertando se você ver que tá torto vai mexendo enquanto a tinta estiver molhada ok então meninas vamos fazer agora aqui uma folha tá essas folhas aqui eu usei para fazer erva doce branco verde seco e verde oliva aqui embaixo eu usei um pouquinho de verde pinha é o jesus um pouquinho de sépia perdão um pouquinho de sépia para escurecer algumas áreas se você quiser tá essa aqui eu só fiz eu não usei sépia tá usei erva doce verde seco e verde oliva e branco ok então por ela tá em cima então eu quis fazer ela um pouquinho mais branca mais clara tá então o que que eu fiz aqui eu vim aqui ó coloquei peguei o meu verde verde seco tá da parte de baixo pra cima ó coloquei a tinta no pincel e contornei aqui e vou puxando tá é é uma folha simples tá meninas na verdade tudo que eu faço é simples meninas é bem tranquilo é uma maneira fácil de você aprender tá com muita simplicidade não coloco muitos detalhes tá então aqui eu vim ó com verde grama tá a parte de cima pra baixo eu venho com verde erva doce tá vem aqui ó erva doce desse jeitinho aqui que eu fiz essa folha tá vem com erva doce puxando de cima pra baixo tá misturando as cores como hoje tá muito quente então tem que ser um pouquinho mais rápido senão a tinta seca muito rápido olha misturei aqui tá limpei o meu pincel venho com um pouquinho mais de verde grama na parte de baixo e puxo misturo bem as tintas tá ficou desse jeitinho agora aqui eu pego o verde oliva certo vem aqui coloco verde oliva aqui no meio essa parte aqui ela vai ser mais clara certo então eu vou puxar o verde oliva pra cá ó venho dando umas pinceladas e puxo aqui o meu verde oliva trazendo pra ponta certo coloquei o meu verde oliva trazendo pra ponta venho aqui na parte de cima aqui ó colocando o branco clareando dando uma luz nessa folhinha certo coloquei o branco e vou puxando ó encontrando as tintas tá misturando as cores sempre limpando o pincel agora só vou misturar aqui ó misturar aqui as cores tá depois eu reforço venho e reforço porque vai secar vai sumir depois eu venho dou uma reforçada tô puxando bem tá quando secar eu vou vir colocar mais sombra e mais luz essa parte aqui eu ainda vou colocar um pouquinho mais de verde seco tá limpei o meu pincel e venho com um pouquinho de erva doce lado contrário do verde e vou puxando ó tá erva doce e dou umas pinceladas puxei certo aqui nessa parte de cima aqui também eu coloco um pouquinho de branco tá aqui ó um pouquinho de branco e dou uma puxada encontrando aqui as tintas certo fica assim bem simples bem bonita eu essa aqui já tá seca então o que que eu gosto de fazer quando ela já tá bem sequinha eu pego meu pincel filete certo vem aqui ó igual de fazer um acabamento zinho aqui nas minhas folhinhas tá desse jeitinho aqui vem aqui reforço só aqui o meio e vou puxar aqui olha bem bem fininho bem delicado vem aqui puxando e terminei aqui essa folhinha olha que linda que ficou tá aqui nessa eu como eu gosto que seca um pouquinho mas nós não temos tempo pra isso eu venho aqui pego o branco certo dou mais uma luzinha puxo do outro lado a mesma coisa venho coloco um pouquinho de branco dou uma luzinha e puxo tá aqui no meio eu venho com um pouquinho de verde oliva e puxo ó venho encosto e puxo pras pontas tá se você quiser ela um pouquinho mais clara ou mais escura isso daí você vai decidir aí na hora que você estiver fazendo a sua folhinha tá coloquei aqui um pouquinho mais de verde grama e estou puxando tá ficou desse jeito agora eu só vou misturar aqui bem as cores e ficou desse jeitinho tá aqui eu posso colocar também um pouquinho de verde oliva só pra escurecer aqui essa parte que vai entrar pra sobressair mais a nossa a nossa flor a nossa tulipa eu venho e dou mais uma escurecidinha aqui na parte de baixo tá ficou desse jeitinho pego meu pincel filete e venho fazendo aqui o acabamento ó verde oliva certo desse jeitinho agora vou puxar com a mão bem delicada verde oliva ainda certo e fica bonita desse jeitinho tá espero que você goste que você faça e que Deus te abençoe meninas eu não sei se eu faço agora acho que eu vou fazer logo aqui a tulipa tá aqui meninas nessa partezinha aqui do caule aqui da nossa tulipa eu passei primeiro verde o erva doce tá depois eu vim contornando com o verde seco puxando e depois eu só passei aqui um pouquinho do verde oliva tá passei um pouquinho aqui do verde oliva e dei uma puxadinha somente isso tá em todas as partes aqui e aqui fiz a mesma coisa pode ver que essas daqui estão mais escuras essa aqui estão mais claras porque essa aqui eu usei um pouquinho de sépia pra fazer pra deixar as mais escuras ok então vamos fazer agora a nossa tulipa pra fazer essa tulipa eu usei o rosa bebê tá rosa bebê vermelho carmin amo essa cor vermelho carmin e branco tá bom somente isso então eu peguei aqui um pincel pituar bem pequeno tá e vou preencher aqui a minha a minha tulipa com rosa bebê tá preenchendo o pituar ele é muito bom pra preenchimento eu gosto muito tá fica bem parece que entra mais a tinta no tecido fica bem uniforme eu gosto muito de trabalhar com o pituar tá pra preenchimento então esse aqui é um pituar pequeno não tem numeração mais não mas ele é da tigre bem pequeno bem pequeno porque o da condor pequeno eu acho grande então meninas eu preenchi todinho né com rosa bebê certo agora agora eu venho aqui ó aqui ela tem uma marcaçãozinha em cima aqui do risco na parte de cima eu venho com o vermelho carmin tá aqui na parte de cima já contornando aqui o risco tá vermelho carmin certo e vou puxar misturar aqui as cores vou puxando tá misturando bem aqui do outro lado puxando a tinta misturando com o rosa bebê desse jeitinho ora certo aqui na parte de cima vou trocar aqui o meu pincel peguei um pincelzinho menor venho com a cor branca ó vou depositando aqui o branco certo limpei um pouquinho meu pincel e já vou puxar tá já vou puxar aqui ó limpei o meu pincel e vou puxar tempo seco minha garganta tá bem seca também então estou puxando aqui aqui eu venho com o branco continuando aqui o contorno com o branco ó coloco a tinta e venho puxando coloco a tinta e venho puxando misturando as cores viu Sussu como que não é difícil bem fácil tenho certeza que agora você vai conseguir tá amiga coloquei o branco tá ele vai secar depois eu vou retocar esse branco porque ele vai sumir tá coloquei o branco desse lado vou vir com o branco aqui do outro lado ó na beirinha do risco em cima do risco e vou puxar certo puxando misturando as cores tá essa aqui é só a primeira parte porque depois eu vou retocar né vem aqui com vermelho carmim da parte de baixo puxando pra cima ó vermelho carmim bem certinho coloco tinta e vou puxando desse jeitinho aqui ó tá coloco a tinta e vou puxando vermelho carmim vou limpar bem o meu pincel e venho com a cor branca ok sussu ó peguei aqui minha cor branca e venho ó na pontinha do pincel tá coloco aqui o branco e vou puxando aqui pra dentro tinta na pontinha do pincel coloco e puxo certo agora eu vou puxar misturar com o rosa mão levinha e vou puxando aqui coloquei um pouquinho mais de tinta e vou acertar aqui em cima do meu risco tá e vou puxando mão levinha acertando aqui pra ficar bem bonito olha a minha tulipa tá ela vai dar uma secadinha depois que ela dá uma secadinha eu venho e reforço todinha ela aqui ó por exemplo sumiu a tinta venho com vermelho carmin dou uma reforçada e vou puxando aqui certo com vermelho carmin bem encostando aqui no branco eu gosto de fazer isso quando tá seco tá gente venho e dou uma reforçadinha do outro lado aqui a mesma coisa encosto aqui ó lado contrário do branco venho e puxo vou puxando as cores aqui vermelho carmin coloco vermelho carmin bem aqui na base do risco e vou puxando para dentro do branco tá desse jeitinho aqui em cima vermelho carmin dá uma aprofundada aqui na boquinha dela tá vermelho carmin vem aqui ainda com o branco e vou definir aqui ó definindo e puxando do outro lado a mesma coisa vem aqui vou definir e puxar misturar agora as cores tirar a marcação onde você vê que precisa arrumar definir ó você vem e vem definindo tá vem fazendo uma segunda mão aqui para ficar bem bonito certo é que é só misturar mesclar bem certo eu vou esperar secar depois e ainda vou dar uma definida nela tá aqui em cima na boquinha dela desse jeitinho depois eu venho e vou dar mais uma definida aqui com o branco e também se precisar com o vermelho carmin ok então assim eu faço a minha tulipa vou fazer uma gotinha uma gotinha aqui nessa tulipa na parte de cima aqui para você ver como que eu faço a minha gotinha tá peguei aqui o vermelho carmin vou fazer ela bem aqui no branco para ela destacar peguei o vermelho carmin e vou fazer aqui ó uma bolinha aqui tá uma gotinha fiz uma gotinha e puxei o vermelho carmin tá fiz uma gotinha e puxei o vermelho carmin de baixo para cima certo vem aqui com o rosa ou rosa bebê e vou dar uma clareadinha uma luzinha aqui nesse vermelho carmin certo nesse vermelho carmin só vou acertar ela aqui um pouquinho mais que ela tá torta não quero ela torta eu quero ela bem certinha certo agora eu venho com a cor branca o branco de cima para baixo olha coloquei aqui o branco certo e vou puxar um pouquinho tá puxei aqui um pouquinho não precisa chegar muito lá vou dar uma espalhadinha aqui nesse certo e ficou assim coloquei aqui o branco dei uma puxadinha se você ver que o branco tomou muito conta do vermelho carmin ou da cor de profundidade de baixo você vem e dá mais uma retocadinha tá aqui aqui coloquei um pouquinho mais vermelho carmin e dei uma puxadinha agora eu vou só misturar aqui tá deu uma misturadinha peguei o meu pincel filete a cor branca e coloco um pontinho de luz vou definir aqui a minha gotinha ó coloquei aqui um pontinho de luz branca e assim ficou minha gotinha olha que linda tá espero muito que vocês gostem da minha gotinha e faça a gotinha de vocês também ok então meninas vamos fazer o cabelinho dela eu vou fazer esse cabelinho aqui é de uma outra forma tá eu já fiz um vídeo eu tenho essa parte aqui como caixinhos então como a minha amiga Suyane tá pedindo uma um cabelo mais simples e eu estou fazendo essa bonequinha aqui pra ajudar essa amiga então eu vou fazer desse jeito eu vou usar branco sépia e preto ok então nós vamos pegar aqui ó o sépia tá vamos vir aqui na parte de baixo sépia tá colocando a tinta e puxando então coloquei a cor sépia quero que pega bem aí pra você ver tá aqui aqui na parte de baixo estou colocando a cor sépia certo bem em cima do risco limpei o meu pincel e vou dar uma puxadinha tá espalhar bem aqui a tinta cor sépia certo a parte de cima aqui pra baixo ó essa parte aqui de cima branco tá coloquei aqui o branco e vou encontrar com o sépia puxando bem limpei o meu pincel certo e vou encontrar as cores dois misturando bem e vou puxando puxando sépia pra cima do branco limpei o meu pincel venho com um pouquinho mais de sépia aqui embaixo tá um pouquinho mais de sépia e vou puxar pra cima do branco limpei bem o meu pincel tá coloquei um pouquinho mais de branco que é a luz e vou puxar aqui pra cima do sépia certo agora só vou misturar vou limpar bem meu pincel misturando aqui as cores puxando um pouquinho pra cima do branco misturando bem estou usando aqui o pincel pituar olha tá bem misturadinho agora eu venho com um pouquinho da cor preta tá pouquinho a tinta no pincel me encostei aqui em cima do sépia olha e vou puxar limpei o meu pincel e vou puxar pra cima do branco e do sépia tá a cor preta limpei novamente o meu pincel bem limpinho pra tirar bem o excesso da tinta e vou misturar agora essas cores certo vai ficar desse jeitinho aqui ok a parte a outra parte a mesma coisa vou começar agora aqui com o branco branco na parte de cima que é luz certo branco limpei o meu pincel vou até trocar de pincel agora agora eu venho aqui sépia encostando aqui no branco e aqui tá sépia e vou puxar aqui sépia limpei o meu pincel e vou puxar pra cima do branco espalhando bem misturando bem se você ver que secou a sua tinta você pega um pouquinho do sumiu aqui o meu a minha misturinha achei se você ver que tiver muito seca você pega aqui ó molha o seu pincel na misturinha e vem fica muito bom pra trabalhar muito bom mesmo ajuda muito tá limpei o meu pincel e vou trazer um pouquinho com a mão bem leve pra cima do branco ok misturando bem desse jeitinho certo limpei o meu pincel venho aqui pego uma esquinha da cor preta ó coloco aqui encostando aqui na cor branca uma esquinha da cor preta e vou puxando pra cima do sépia aqui eu já gosto de fazer essa mistura aqui com o pituar gente eu acho que fica fica bem bacana e é o costume tá se você não tiver pintu a você usa o pincel que você tem na sua casa colocar aqui um pouquinho mais de preto acertar tá achei que ficou bem clarinho então aqui eu quero mais escuro mais profundo e vou puxando tá desse jeitinho pegar pegar um pouquinho de branco voltar aqui que eu achei que escureceu muito aqui a parte da luz e venho puxando depois você pode reforçar o preto tá quando secar quando secar venho e dou uma reforçada no preto mas tá ficando desse jeitinho aqui a parte de cima a mesma coisa coloco branco puxo até o meio mais ou menos tá venho com o sépia encostando aqui no branco sépia e aqui ó e vou puxar mão leve vou puxando ó depois se sair um pouquinho você vai acertando tá agora eu venho com um pouquinho da cor preta a mesma coisa limpei o meu pincel e vou puxar aqui preto acertando ok aqui também preto só pra acertar e já vou puxar aqui um pouquinho mais da cor preta que aqui já secou eu achei que faltou um pouquinho de preto certo aí eu vou puxar dando uma puxadinha mão leve tá só 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 com a sujeirinha do pincel que vai aparecer as três cores o preto o sépia e o branco tá se você quiser se você quiser claro você coloca mais sépia menos preto se você quiser mais escuro deixa eu limpar aqui meu pincel e acertar aqui que saiu aqui tá vem aqui com um pouquinho de sépia que eu achei que ficou muito escuro enquanto tiver molhado você pode mexer misturar as cores e fica bonito tá depois só retocar dando a luz e a sombra se você desejar é uma questão de gosto tá aqui depois eu ainda vou retocar com a um pouquinho de branco porque ele vai secando e vai sumindo certo então a parte de cima eu vou deixar só assim tá mas eu vou mostrar depois como que eu faço o caixinho porque essa daqui da minha cliente tem caixinho mas eu vou fazer assim todinha primeiro sem o caixinho tá bom então aqui agora eu venho aqui você viu que eu risquei aqui eu aumentei um pouquinho o laço dela tá porque isso aqui é uma tiara na verdade e aí tava muito pequena eu dei uma aumentada nessa tiara dela vem aqui ó no meio tá vou vir aqui no meio e vou colocar branco ó toda essa parte aqui vou colocar a cor branca e vou espalhar tá a cor branca espalhei com a cor branca vem agora com o sépia olha encostando aqui na tiara dela venho com o sépia e vou puxar pra cima do branco limpei o meu pincel e vou puxar aqui misturando com o branco certo misturando aqui com o branco aqui a mesma coisa venho com sépia bem certinho em cima do risco limpei bem o meu pincel e vou puxar pra cima do branco já secou venho aqui molho o meu pincel na minha misturinha e venho puxando certo aqui eu vou colocar sépia puxando olha sépia puxando lá veio o meu pincel e venho aqui na parte de fora encostando no risco com branco ó branco tá uma sujeirinha aqui não pra sair vem aqui ó com branco certo e vou puxar aqui pra cima do sépia puxando pra cima do sépia dá mais uma puxadinha aqui espalhar bem certo aqui na parte de baixo encosto aqui o sépia aqui ó contornando aqui a tiara dela bem certinho e vou puxando misturando bem as cores tá então vai ficar desse jeito agora volto com meu pituar e vou misturar aqui as cores certo desse jeitinho deixa eu misturar aqui um pouquinho mais acho que ficou muito marcado branco não gosto certo agora eu venho com o preto esse preto gente eu venho aqui ó vou pegar ele aqui acertar essa parte aqui já dou uma acertadinha aqui e aqui tá tudo aqui é preto vou puxar com meu pincel pituar tá puxando com meu pincel pituar aqui o preto desse jeitinho eu posso colocar um pouquinho mais aqui de sépia e dar uma puxada deixar só uma luzinha do branco ali no meio aqui embaixo também eu venho com o preto ó contornando aqui com preto e dando uma puxadinha tá venho com meu pincel pituar e vou puxando misturando as cores desse jeitinho ok se você vê que ficou muito branco aqui no meio não quero tão branco não quero essa luz tão forte então você vem e só puxa com a sujeirinha do seu pincel ok fica desse jeitinho aqui é a tiara essa tiara aqui é azul marinho da cor que a cliente pediu vai ser a mesma cor da blusa certo então vamos ver aqui deixa eu pegar tinta gente essa parte de baixo aqui meninas nós vamos fazer o seguinte vamos pegar o branco vamos colocar aqui no meio tá peguei o branco a minha cor branca e vou colocar aqui no meio olha desse jeitinho tô usando aqui o pincel pituar ainda depositando a tinta tá eu vou colocar o branco aqui nessa parte aqui onde eu quero luz tá tem que fazer aos poucos aos pedaços porque tá muito quente tá venho com o sépia aqui ó preenchendo com sépia e puxando já pra cima do branco pra não secar tá já secou então molhei meu pincel ali na minha misturinha no meu diluente e vou puxar certo molhei o meu pincel no diluente estou puxando tá ficando desse jeitinho aqui aqui eu já venho com o sépia tá coloquei o sépia vou colocar o branco aqui no meio e já vou misturando essa luz eu vou querer aqui no meio tá coloquei o sépia já coloquei o branquinho ó e já vou puxando acima do sépia tá desse jeitinho beleza aqui eu vou pôr todo o sépia todo o sépia aqui tá e vou puxar colocar aqui de pincel aqui todo o sépia a luzinha vai ficar no meio tá eu quero essa luzinha no meio então coloquei o sépia limpei o meu pincel e vou puxar pra cima do branco desse jeitinho tá vendo aí o sussurro bem fácil esse cabelinho tá aqui ó contornando aqui com o sépia encostando em cima do risco sépia e vou puxar aqui ó pra cima do branco acertar aqui pra ficar bem certinho e vou dando umas puxadinhas pra cima do branco aqui ainda quero um pouquinho mais escuro quero um pouquinho mais sépia e vou puxando peguei o meu pincel pituar limpei bem tá molhado e vou puxar puxando deixando branquinho aqui uma luz certo agora eu venho com o preto e vou fazer a mesma coisa o preto eu já entro com ele aqui tá e aqui em volta do rostinho dela coloco o preto certo e vou puxar esse pincel aqui tá grande pra eu puxar aqui deixa eu acertar aqui essa pontinha e vou puxar puxando preto pra cima do sépia tá peguei aqui o meu pincel repito repito ar e vou puxar ok aqui depois eu vou ter que retocar porque saiu um pouquinho ficou mais claro então é isso aí aqui eu vou puxar já secou molhei molhei lá no diluente meu pincel e vou puxar aqui molhei meu pincel no meu diluente e vou puxar espalhando espalhando bem a tinta certo venho com o preto encostando aqui no rostinho dela e puxei beleza aqui também depois eu vou acertar bem bacana pra ficar tudo definido tudo bem certinho já coloco a tinta e já vou puxando tá certo agora deixa eu limpar aqui meus pincéis vamos preencher aqui ó com sobra aqui eu faço assim ó eu tô vocês viram que eu fiz uma contagem aqui né aqui é luz então é claro aqui dentro é sombra escuro aqui é luz claro aqui é sombra escuro luz cor clara sombra escura certo luz que é sombra luz que é claro aqui sombra que é escuro então pra eu não me perder eu faço isso às vezes tá porque eu também eu não sou profissional né gente então errar é humano agradar a todos é impossível então a gente vai tentando fazer o que pode aqui tá então eu vim aqui ó com o sépia vem aqui na parte da luz que é branco aqui ó branco certo e vou puxar misturar misturar aqui limpei bem meu pincel e vou vir aqui misturando misturando as cores tá desse jeitinho aqui aqui eu venho com a cor vou acertar aqui o preto pra pegar bem esse retinho aqui no rostinho dela e aqui eu venho com um pouquinho de preto puxando puxando e misturando tá desse jeitinho então aqui eu já sei que é sombra tá vendo a cor escura que é o sépia certo coloco o sépia puxo limpei o meu pincel venho com o branco aqui ó branco e vou puxando certo bem certinho em cima do risco venho com o pituar e já puxo tá e agora com a cor preta aqui onde eu sei que é sombra preto acertar aqui e puxar depois eu venho reforço o branco certo e assim eu vou seguir até o finalzinho do nosso cabelinho pegando tinta aqui aqui que acabou tinta branca e vem aqui ó luz é uma forma fácil de você saber onde que é a sombra onde que é a luz a parte de fora sempre é luz tá então aqui ó parte de fora eu venho com o branco branco que é a luz certo coloquei o branco estou puxando bem branco venho com o cerâmica ó o sépia e coloco aqui onde é sombra limpei o meu pincel e vou puxar encontrar as cores puxando bem certo agora eu venho com o preto encostando bem aqui no rostinho dela venho com a cor preta e vou puxar olha puxando tá sempre limpando o pincel sempre tirando o excesso do pincel e agora eu só vou misturar depois eu venho e reforço a luz tá se eu achar que necessário se for necessário reforço a luz aqui a mesma coisa vamos começar aqui com o branco branco que é luz ó branco puxando tá coloquei o branco venho com o sépia e aí sussu tá gostando da aula sussu eu sei que mesmo que ela não pinte ela sempre tá assistindo então essa aqui é pra você sussu terminar seu joguinho lindo maravilhoso certo ó vem aqui com o sépia puxando gente que calor é esse meu Deus do céu certo puxando agora eu venho com o preto aqui ó já venho aqui acerto e venho com o preto aqui certo e vou puxar bem certinho e vou puxar tá pego aqui o meu pito lá e vou misturar as cores belezinha deixa eu pegar aqui um outro pincelzinho só pra acertar aqui um pincel mais fino puxar aqui um pouquinho que eu achei que ficou bem paradinha aqui essa tinta não gostei puxando puxando aqui também e acertando tá depois eu venho retoco e a minha princesinha vai ficar linda maravilhosa aqui também vou dar uma retocada aqui ó e e aqui acertando e é isso aí agora eu só vou puxar aqui vou usar o pito lá certo e aqui depois que eu falei que eu vou retocar aqui e ficou falhadinho quando a tinta tá seca você vem e pode retocar normalmente tá e fica desse jeitinho agora eu venho com o pito puxando essa tinta essa parte aqui de baixo eu vou deixar somente com sépia tá aqui ó então só vou reforçar aqui com sépia e vou dar uma puxadinha certo meninas então essa forma aqui é uma forma simples de pintar um cabelo simples tá uma sujeirinha aqui deixa eu tirar e aí agora esse cabelo aqui a foto que a minha cliente me mandou ele tem caixinhos se você quiser deixar o seu cabelo nesse tom do jeito que ele está aqui ele já está bonito certo se você gosta dele só assim ele já está bonito ele já pode ficar assim só estou retocando aqui com o sépia tá ficou falhado aqui eu não gostei agora eu vou puxar se você gostar do seu cabelo só assim ele já está bonito certo ele pode ficar só assim como a foto que a minha cliente me mandou ele tem caixinhos é um cabelo com caixinhos então então eu vou esperar secar aqui um pouquinho e depois eu venho fazendo os caixinhos com vocês tá com aquele pincel que eu já ensinei você a fazer aqui no canal nós temos o passo a passo do pincel certo se você quiser ele só desse jeito depois eu vou reforçar aqui a luz o branco tá e já tá beleza certo agora eu vou fazer aqui enquanto seca a parte do cabelo eu vou fazer aqui com vocês a aqui ó essa parte aqui das costas dela e o bracinho que é a mesma coisa que eu fiz aqui no rosto tá usei a cor de pele fiz a bochecha com rosinha e contornei com o castanho claro então eu vou pegar a minha misturinha a minha misturinha que eu fiz que eu ensinei vocês certo vou preencher todinha essa deixa eu limpar aqui meu pincel gente vou preencher todinha essa parte aqui ó a parte das costinhas dela e o bracinho tá bem preenchido com essa cor de pele o objetivo dessa boneca aqui é o cabelo tá gente porque nós já temos uma aula dessa boneca com o passo a passo completinho tá só você procurar aí no nosso canal aqui que você vai encontrar e aí como a sussu tava precisando urgentemente desse cabelinho resolvi fazer novamente com vocês tá então eu vou preencher todinha aqui o bracinho dela essa parte das costas aqui não tá e volto já já com vocês preenchi meninas todinha com a minha cor da misturinha certo agora eu vou contornar aqui com o castanho claro vem aqui ó eu vou contornar todinha a pele dela com o castanho claro usando aqui a minha caneta que eu fiz adaptação né que quebrou meu pincel fiz aqui adaptação em várias canetas que eu transformei em meus pincéis quebrados que nós temos o videoaula aqui no nosso canal tá se você quiser então vem aqui ó e só estou contornando o bracinho dela a parte que eu fiz agora tá então vem aqui vou contornar vem aqui terminar aqui o bracinho dela só com contorno tudo que eu fiz aqui eu fiz no rostinho e no restante tá estou fazendo com vocês venho coloco a tinta puxo a tinta certo peguei um pouquinho mais de tinta eu vou contornar aqui e aqui beleza agora vou puxar bem puxadinho e vou fazer aqui a a marcação das costinhas dela tá no meio aqui né então o corpinho da nossa princesa está pronto preenchi aqui meninas a tiarinha dela toda com azul azul com glitter tá esse meu azul aqui está com glitter aqui também eu preenchi com azul com glitter e vamos fazer aqui a última parte que é a blusinha dela que é a mesma coisa azul com glitter tá bom se você não tem glitter você pode colocar o azul da sua preferência tá estou preenchendo aqui eu peguei um potinho coloquei a tinta azul coloquei o meu glitter azul esse glitter aqui também é azul mas se não tiver azul você pode colocar o glitter transparente que fica bonito também tá e coloquei um pouquinho de cola pano tá misturei bem coloquei um pouquinho umas gotinhas de soro fisiológico e ficou assim fica lindo quando seca tá e nós temos também o vídeo aula ensinando como que eu faço eu acho que tem dois tipos de de tinta com glitter tá aqui no nosso canal duas aulas então só preenchendo tá preenche aqui bem certinho meu azul com glitter na blusinha dela beleza só isso tá agora eu vou pegar o meu pincelzinho pequeno e a minha tinta branca mas antes vou fazer aqui a flor o detalhe então meninas eu resolvi fazer primeiro o cabelinho dela o caixinho porque senão depois eu posso encostar na flor e sujar estragar o meu trabalho coloquei aqui um pouquinho de tinta preta pura certo ó vou colocar aqui um pouquinho de soro fisiológico duas gotinhas e um pouquinho de soro aqui do lado tá coloquei um pouquinho de soro aqui dilui bem a minha tinta bem diluída certo bem diluidinha mexi bem vou pegar aqui aquele meu pincelzinho que eu já ensinei vocês a cortarem tá aqui tem o videoaula também aqui no nosso canal molhei ele aqui no soro hidratei o meu pincel tá vou vir aqui e vou fazer o caixinho do cabelo da minha princesinha que a minha cliente quer com caixinhos então eu venho aqui ó encosto meu pincel aqui ele abre fica um garfinho tá nós temos o videoaula ensinando fazer esse pincel encostei na minha tinta abriu ficou um garfinho venho aqui ó encosto aqui no preto na tinta preta e vou puxando certo vou fazendo aqui um caixinho encostei e puxei vou fazendo uns fiozinhos na verdade tá encostei puxei só vai formar aqui tipo um coque sabe no cabelo dela ó puxei encostei e puxei encostei e puxei vou fazer uns fiozinhos que vai ficar um coquezinho aqui no cabelo dela tá aí a quantidade de fio você também que vai decidir aí opcional né só procura fazer bem certinho pra ficar bonito tá eu gosto assim com bastante fio olha que bonito que fica vem aqui do outro lado a mesma coisa e vou puxando aqui eu vou puxar só desse lado só aqui ó encontrando com o outro só assim ok desse lado aqui a mesma coisa vou fazer só desse lado puxando encontrando aqui ó certo eu gosto de fazer assim cada cada uma profissional tem o seu jeito de trabalhar e esse aqui é o meu jeito tá espero que vocês gostem que vocês continuem aí comigo agradeço de coração vou puxando tá vou vendo aqui aperto meu pincelzinho lá e vou puxando fica desse jeitinho aí eu tenho dois pincéis um maior ele nem tem mais numeração esse aqui ainda tem é um referência 141 número 8 mas eu cortei esse aqui não tem mais numeração então não sei só sei que ele é menor tá aí eu pego esse menorzinho vem aqui ó e vou puxar aqui um uns fiozinhos soltos tá aqui na parte de baixo a mesma coisa vem aqui pego o menor e vou puxar aqui um fiozinho certo então ficou desse jeitinho o cabelinho dela aqui também eu gosto de puxar uns fiozinhos aqui dentro assim ó vem aqui com o meu pincel tá ruim né gente aqui ó tá escuro hoje vem aqui com o meu pincel e puxo uns fiozinhos tá aqui dentro do cabelinho dela fica assim uns fiozinhos no cabelinho dela tá mas daí é só se você quer porque isso daqui é uma questão de gosto e eu estou fazendo assim porque a foto que a minha cliente mandou era assim ok aqui também eu venho e puxo uns fiozinhos dá um volume e fica bonito tá então é isso aí eu faço assim o cabelinho da minha princesa pegando aqui um pouquinho mais de tinta dá uma puxadinha descarregando aqui meu celular vamos colocar pra carregar tomara que não fica escura a parte aí que quase descarregou tá ainda bem que eu vi tô puxando aqui ó mais uns fiozinhos nessa parte aqui tá eu acho que fica bem bonito se você não tem esse pincel você faz aí que você vai gostar tenho certeza que você vai gostar desse desse do resultado que ele deixa tá assim olha como fica bonito tá se você quiser ainda puxar uns fiozinhos aqui ó você vem e puxa só pra dar um volume vizinho vizinho tá ó que bacana certo aí aqui você puxa pra cima aqui pega tinta e puxa aqui pra cima só pra falar que tem uns fios olha que linda aqui eu ainda gosto de fazer cadê o meu pincelzinho menor bem aqui eu gosto de colocar também aqui ó bem pequenininho peguei o meu pincelzinho menor e gosto de colocar aqui ó certo aqui eu gosto de colocar um acabando aqui a minha tinta assim certo meninas e pode colocar uma aqui olha que bonita que ficou agora vamos fazer a florzinha do detalhe do laço do vestido da blusinha e do daqui do cabelinho do laço dela aqui eu faço só umas florezinhas só uns meus rotezinhos tá aqui ó vem aqui encosto e puxo por essa tinta estar com glitter caiu meu pincelzinho por essa tinta estar com glitter você pode passar assim ó faz um vem aqui pode puxar várias vezes tá porque o glitter às vezes atrapalha né então você vem aqui faz isso ó e dá uma puxadinha aqui embaixo fez uma florzinha vamos vir aqui vamos fazer outra florzinha não precisa fazer muito grande tá faz uma pétala rodeia o seu pincel faz outra pétala vem aqui encosta gira o seu pincel faz outra pétala e uma aqui embaixo certo limpei o meu pincel vem aqui girei o meu pincel fiz uma pétala ó vim aqui coloquei girei o meu pincel fiz mais uma pétala e vou vir aqui fazer a última pétala girei o meu pincel e fiz uma pétala tá vão ficar três florezinhas aqui no cabelo dela aqui embaixo a mesma coisa vou fazer uma aqui aqui eu vou fazer menor tá fiz uma reforçar aqui vem aqui faço mais uma vem aqui e faço mais uma pétala certo vem aqui faço uma pétala zinha e mais uma aqui aqui eu faço uma pétalazinha puxo e mais uma aqui tá então ficou assim beleza aqui na parte da blusa também entra as florezinhas vou fazer uma aqui ó uma bem aqui no meio certo uma bem aqui no meio girei o meu pincel e puxei vem aqui do lado girei o meu pincel e puxei e mais uma aqui girei o meu pincel e puxei certo e aqui embaixo uma dobrada aqui eu vou fazer umas três quatro florezinhas tá miozote zinhos então vou fazer aqui esses miozote zinhos todinho na blusa e volto com você então meninas eu fiz aqui todinhos as minhas miozotes as minhas florezinhas agora eu pego o amarelo o amarelo ouro o amarelo cádimo venho aqui e faço um miolinho tá em cada uma das florezinhas o amarelo ou a cor que você desejar tá aqui coloca em todas certo e aqui na blusinha também desse jeitinho certo meninas olha que linda que fica aqui no cabelinho dela antes há muito tempo antes atrás eu fazia uma florzinha pintava uma florzinha agora não agora eu coloco um detalhe o mesmo a cor da saia certo que eu vou vestir ela eu faço uma florzinha e coloco aqui no cabelinho no lacinho dela ou uma florzinha assim ou uma assim tá é aí você faz uma florzinha dessa aqui que nós temos também o passo a passo dela aqui no nosso canal faz uma florzinha da mesma cor do vestido da saia né que você vai usar olha como que fica lindo tá eu acho bem bonito vamos colocar então aqui a luz no olho da princesa então peguei aqui o meu cabinho do meu pincel certo a minha tinta preta pura vou encostar aqui o meu pincelzinho vou vir aqui e vou colocar aqui a bolinha preta do olho da princesa olha como fica certinho fica lindo né vem aqui deliciono mais ou menos onde eu quero tá e coloco certo certo fica desse jeitinho bem certinho tá aí eu pego o meu pinta bolinha a tinta branca vem aqui ó e coloco uma luzinha uma luzinha aqui em cima certo a luzinha branca e uma luzinha menor aqui embaixo uma luzinha menor depois eu acerto pra ficar bem bonito ok aqui olha você tá vendo que aqui eu manchei o meu pano dei uma manchadinha aqui então eu não posso perder o meu pano o que que eu vou fazer peguei meu estêncil de florzinha de borboleta vou centralizar aqui uma borboleta certinho onde vai sumir essa mancha tá peguei um pratinho peguei a minha tinta cor de rosa rosa bebê e a cor que eu fiz a a flor né vermelho o vermelho esqueci gente vermelho carmin então peguei aqui o meu cor de rosa o meu pincel pituar vem aqui vou centralizar a minha borboletinha certo e vou passar aqui a tinta rosa rosa bebê ou rosa clarinha que você tem na sua casa tá vem aqui passei todinha aqui o rosa bebê na minha borboletinha certo espalhei bem limpei o meu pincel agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho carmin tá e vou vir aqui só nas pontinhas olha só em volta dela tá com uma levinha vou passando aqui tirei ficou uma borboletinha onde eu tinha sujado o meu pano certo agora eu vou limpar aqui essa parte que eu usei e vou fazer outras borboletinhas depois aqui uma aqui outra aqui certo e assim ficou a nossa princesa bem bonita bem delicada olha tá desse jeitinho aqui ficou a nossa princesinha uma princesinha linda maravilhosa espero que vocês gostem espero que vocês façam que o senhor abençoe a sua vida sua casa sua família tá é carinhosamente pra você sussur eu fiz essa esse cabelinho espero muito que você goste tá bom amiga que o senhor te abençoe e que o senhor restaure a tua saúde um beijinho super carinhoso no seu coração um beijinho super carinhoso no coração de todos vocês que estão aqui comigo que o senhor seja contigo onde você estiver nesse momento ok vou deixar esse risco lá no meu grupo bonequinha da Sandra e espero que vocês façam tá bom beijo meninas até o próximo vídeo